Uma feira exclusiva da Disney apresenta as próximas atrações da companhia no cinema e fora dele. As informações com o correspondente em Hollywood, Fábio Borges. A cultura do México foi celebrada no palco da D23, a exposição bienal que apresenta as novidades dos estúdios Disney. O Dia dos Mortos, tradicional feriado mexicano, é o pano de fundo da história da animação Viva! A Vida é uma Festa. A trama vai acompanhar Miguel, um menino apaixonado por música, que embarca numa jornada para conhecer a história de seus ancestrais. O protagonista é dublado por Anthony Gonzalez. Esse filme é uma celebração à vida, porque mostra a importância dos nossos ancestrais no que somos hoje. Viva! A Vida é uma Festa estreia no Brasil em janeiro do ano que vem. E quem assistir a animação no cinema vai ter uma surpresa. O público também vai conferir a exibição do curta-metragem sobre o boneco de neve Olaf, de Frozen. E também foram apresentados detalhes do filme de animação Detona Ralph 2. Ralph, quebra a internet. O longa, que ainda está em fase de produção, vai ser lançado no ano que vem. No primeiro longa, o grandalhão Ralph tenta se redimir da vida de vilão dos videogames. Agora, Ralph se aventura na internet ao lado da esperta Vanellope Von Switz. O diretor Phil Johnston diz que o filme é sobre amizade. A amizade de Ralph e Vanellope é colocada à prova quando eles vão para a internet. Isso porque a rede online é um universo vasto e maravilhoso, mas também é bastante complicado. E olha só quem também vai voltar às telonas, a família de super-heróis de Os Incríveis. Nessa nova aventura, o destaque é ela, a Mulher Elástica, esposa do Senhor Incrível. A personagem é dublada por Holly Hunter. Ela sai de casa para salvar o mundo e deixa o marido para trás para cuidar das crianças. O astro Samuel L. Jackson, o gelado, também volta a participar da nova aventura. Eu continuo incrível como no primeiro filme. Vou continuar fazendo muito gelo. E vocês vão ver novas habilidades da família dos Incríveis, que ainda não tinham sido reveladas. Na reportagem de amanhã, você vai conhecer as novidades dos filmes de ação da Disney, como os detalhes do próximo episódio da saga Star Wars. E você já pode ver os bastidores da exposição D23 em vídeos gravados em 360 graus. O material está disponível na página da RedeTV, no Facebook. Fábio Borges, Diana Rain, na Califórnia, para o RedeTV News.